E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também é com esses Gomblo Phantom Pumpkin, adendo do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu estou trazendo pra vocês mais uma live, dessa vez em PU, porque um inscrito meu, há bastante tempo atrás, me passou um time de PU, que com o Grumble, o João Vitor ia pedir pra eu usar, e aí, fazia muito tempo que eu tava pra usar esse time, e também, há pouco tempo atrás, o Junior Félix queria também o time de Grumble, então eu vim trazer esse time agora, eu só fiz uma alteração, porque o time original dele tinha o Ising, e o Ising não tá mais em PU, Então, eu troquei ele por Mass Bridge, o time vem com Toxic Orb e Ursaring, com Quick Fit, eu gosto bastante de Quick Fit em PU, eu gosto mais do que Guts, porque a velocidade dele é bem ruim na maioria das outras tiers, porém, em PU, a velocidade dele a mais 1 é muito boa, pra passar uma boa parte do metagame, então, tem esse bônus de velocidade muito bom, e também, o bulking nessa tier não é tão alto, então, colocar um façade, mesmo sem bônus de Guts, Então, isso ainda vai ser um hit que ouve muita coisa nessa tier, então, a única coisa ruim é que Toxic Orb desgasta o Ursaring muito mais rápido do que o Flaming Orb desgasta, mas, enfim, como eu tô com Quick Fit e não Guts, eu sou obrigado a usar o Toxic Orb. Em seguida, temos Mass Bridge, segurando Cobur Barrier, como eu falei, eu coloquei no lugar do Ising, porque não tinha hazards nesse time, então, eu precisava também de hazards de qualquer jeito, então, alguma coisa iria mudar nesse time. Aí, eu coloquei um set mais ou menos padrão, com Healing Wish, pra ajudar o meu time que é bem Hyper Offense no resto, E o turn pra Momentum, pra ajudar o resto do time a entrar e bater forte em geral. Depois, temos Choice Scarf, o Lycan Rock Midnight, que é outro Pokémon que eu quero bastante usar, interessante ter esses Stoney Edge que nunca erram. Em seguida, a Expert Belt Rapidash, com 4 ataques. Fruit Chop, eu imagino que seja pra... não sei pra que que é, na verdade, Mass Bridge, talvez, mas acho que Flare Blitz dá mais de qualquer jeito. Quanto que é Fruit Chop? É 80. É, Flare Blitz dá mais ainda. Mas, enfim. É, deixei aí, por enquanto, o Sushman tem outra coisa melhor pra botar no lugar. É, em seguida, se eu tivesse Lanthorn, é um bom Pokémon pra pivotear também, e depois conseguir trazer, por exemplo, o Ursa Ring ou o Lycan Rock, ou até mesmo o Grumble. E aí, um Grumble ofensivo, com o Segurando Fairy 1 Z, com o Player Off, Close Combat, Earthquake e Thunder Wave. Thunder Wave pra ser interessante pra alguém que tente se setar na frente do Grumble, ou alguém que resista o Player Off, por exemplo. E aí, no 7 de final, eu tinha o máximo de defesa, mas eu achei que o máximo de HP era melhor. Já que, com o Intimidation, já conseguiu aguentar bem os golpes físicos. Então, eu gostaria de alguma coisa que me ajudasse um pouquinho mais com os golpes especiais. E é isso, vamos lá até procurar, peraí que eu não tô com a conta certa aqui. Hum, beleza. Vamos lá até procurar a primeira partida, vamos ver o que que dá nesse time. O que eu não gosto nesse time, é que não tem Hazard Control. Então, se eu enfrentar Stick Grab, fica meio complicado o matchup. Se eu enfrentar Hazard Stack, fica meio complicado esse matchup. Mas, enfim. A única coisa também, outra coisa que eu não gosto nesse time, é a da Rapidash. Eu não sei, eu acho que ela não bate forte o suficiente. Eu gostaria de algum, talvez, outro Pokémon de fogo. Não sei, eles baniram todos os Pokémon de fogo também, então eu não sei mais o que que tá bom em P.U. de fogo. Magmortar não tá mais, Pyroar não tá mais, Round 1 não tá mais. O que que sobrou de fogo? Eu nem lembro mais o que sobrou de fogo na tia. Enfim, talvez a Rapidash seja o mais indicado mesmo, já que não sobraram muitas opções. Mas, de resto, eu acho que o time pode vir a ser bem interessante, pra ser sincero. Com combinação de Uterno e Volt Switch, mais Perrons e Gramble, pode vir a ser útil. Algo que eu tô sofrendo demais com esse time é Muddale. Nossa, Muddale é um problemão pra esse time. Se eu perder o Lanthorne é GG fácil com o Rest, Muddale. Mas, enfim. Aliás... Peraí, uma coisa ali só que eu acho que eu quero mudar nesse time. Agora que eu pensei nisso. Coloquei o P.S.A. Choque pra melhorar o meu matchup contra Hitmonchan. Sim, matchup contra Hitmonchan é chato, mas eu acho que... Contra Muddale é tão pior que eu acho que eu vou colocar Psyche aqui mesmo, pra dar mais dano e não me preocupar com Stamina. Porque pro Hitmonchan eu ainda tenho o Wernbook ainda um bom cheque. Então eu vou mesmo com Psyche, que eu acho que vai ser um pouquinho melhor. Porque Psyche, quem só tivesse Hitmonchan, eu não tenho certeza se é um 3-hit KO. Eu acho que é, não lembro. Dava entre 30 e 35%, então fica bem perto de ser eu, não. Mas, enfim. A Hitmonchan é outra coisa que é bem problemática pra esse time, mas eu tenho o Maspit e um Granbull. E cadê o pessoal jogando P.U.? É a primeira partida, não é pra demorar tanto assim. Cadê? O pessoal não gosta de jogar P.U.? Aí, achamos uma partida aqui. Um time bem amedrontador, pra ser sincero. Acho que tem bastante Pokémon que são boas ameaças na T.E.R., como o Raichu, como... Dodryl. Com Exciting vai ser bem chato. Embora tenha HP Grass no Lanthorn, então isso vai ajudar. Ferrynz no Granbull também vai ajudar. O Starwing é uma boa nesse matchup. O problema é que eu tenho quase certeza que o Raichu e o Dodryl são mais rápidos do que ele. Eu não lembro agora. Enfim. O Rocks vai ser uma boa. Vou talvez só começar com a... com o Lanthorn. E clicar... É, porque eu imaginei que o Mesa Santos Lash seria mais óbvio, porque o meu lead mais óbvio seria o Maspit também. E aí eu vou... Eu posso ter que acabar o suíte, mas eu acho que ele entra... Com o Raichu primeiro. Ele não... não sei se ele entra direto com a Roselle. Então eu vou tentar a Scott primeiro. Ele entrou direto com a Roselle, ok. Pensei que isso seria uma possibilidade, mas eu queria tentar ganhar alguma coisa com o Raichu. Mas se eu conseguisse o Burn como eu consegui, eu consigo um pouco de tip damage nele. Talvez o Icemeat tivesse sido o meu jogado melhor se eu tava proivendo tanto o Raichu quanto a Roselle entrar. O Raichu é mais rápido do que? Eu acho que não, acho que eu sou mais rápido, hein. Mas não vale a pena riscar, eu preciso do Lanthorn ainda. Então eu vou entrar aqui com o Rapidash. Spikes. Só porque eu falei que Hazard Stack era chato pro Steam, agora eu preciso me... Rapidash é boa nesse Meshup, só que eu preciso me livrar do Quark Stire. Vou tentar dobrar no Ursula Ring prevendo o Quark Stire entrando. Exato. Porque um Fassage deve ser um TKO, eu imagino. Não é. Nossa. E o Rock Helmude. Por favor, Stire Ring. Se você conseguir essa roll, eu acho que eu ganho a partida com o Rapidash. Ah, obrigado. Ok. Eu perco... Eu acho que eu nem perco ainda o Stire Ring. Eu vou guardar porque Reliance nele pode vir a ser ult no final. Se ele é Pursuit, boa jogada. Mais boa jogada que é sempre entrar com o Grumble. Da Intim Date. E clicar... Tô querendo muito clicar em Close Combat. Vocês não tem ideia quanto eu quero clicar em Close Combat aqui. Eu vou clicar em Close Combat. Nice. Muito, muito bom. Agora ele tem que entrar com a Roselia, eu acho. É, com a Roselia. O que significa que eu posso entrar com o Rapidash e matar alguma coisa. Acho que sim. Acho que é a melhor jogada. Se bem que... Ah, acho que eu fiz besteira. É, eu não... Acho que tomar dano no Rapidash não é uma boa porque eu leve o Recall no... Dos meus... No Inflare Blitz, na verdade, porque eu vou clicar sempre. Imagino que seja útil que eu. Ou, desculpa, um é útil que eu. É, mas... Bom, posso dar Reliance no Rapidash também. Eu não sei qual que vai ser mais útil da... Esqueci de ver a velocidade do Stire Ring. Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui é 350 do Drill. Eu tô com 343. Mas é, ele é mais lento que o do Drill. Tem Sucker Punch no Absol. Eu acho a Rapidash mais importante. Então eu vou sacrificar o Stire Ring aqui. Ah, eu precisei ver o meu besteira que eu fiz agora. Ah, não, tudo bem. De Brave Bird. Eu fiquei com medo dele ser... Sword Dance aí. E aí eu poderia perder. Mas eu esqueci que eu tenho a Scarf lá, que é um Rocket. Não tinha como eu perder mesmo se ele fosse Sword Dance. Mas eu vou me prender em Brave Bird. Se ele for choice Scarf, não vou levar nada. E Stone Age deve ser um título que eu e em todo o time dele. Ele era Scarf mesmo, beleza. Ok. Entra a Brozélia e eu vou clicar em Stone Age de novo. Porque a defesa da Brozélia não é tão boa quanto a defesa especial. Sem problemas. Eu entro agora com o Maspert. Clico... Healing Wish. No meu Rapidash. A Rapidash não mata ainda. Quanto que é o Rosalio? Ele tá com 36 de HP. Ok. Tá na mente do Granblue. Então eu vou entrar com o Granblue aqui direto. O Z-Move Dark. Não vai dar muito dano no Granblue. Exato. E agora eu posso só clicar no meu Z-Move. Não arrisco errar. Se eu entrar com a Brozélia, a Brozélia morre. E aí na rodada seguinte eu mato o Absol com o Granblue. Se eu deixar o Absol, eu ganho com a Rapidash no final. Aqui entra a Brozélia que vai morrer pro Tinkle Tackle. Agora eu clico Close Combat eu acho pra não errar. Eu acho que ele morre pra Close Combat mesmo se não morrer. Eu tenho Rapidash atrás que é mais rápido. Embora ela morra pro Sacred Point se ele ficar mais 2. Será que Thunder Raven é a melhor jogada? Não, acho que não. Acho que Close Combat ainda não é o melhor. É. Eu arrisquei, mas eu duvidava muito que esse Absol for sobreviver a um Close Combat. Eu acho que não valia a pena. Deixa eu só fazer a conta pra ver se... Tinha alguma chance de ele sobreviver se ele fosse, por exemplo, o máximo de HP. Grumble. 252. Adamant. Close Combat. Outro Combat. Contra Apsol e o Swords Dance. Se ele fosse máximo de HP eu ainda matava fácil. Se ele fosse máximo de HP e máximo de defesa. Aí era uma... Aí ele sobreviveria. Mas aí se ele fosse 0 de ataque. Com algum outro item. E aí acho que ele não matava a Rapidash com o Sacred Point. A mais 2. Também quer essa estratégia de ataque, né? É, não. Matava. Bom, esse era o único jeito, mas... Não valia a pena arriscar o erro do Player Offer e perder a partida por causa disso. Não há possibilidade de ele ser um Absol máximo de HP, máximo de defesa, que... Não existe. Enfim. Vamos lá então programar mais uma partida. Espero que não demore tanto. É que tem bem poucas partidas de P.O. Ou no caso... Nenhuma partida de P.O. Com um elo de 1300 ou mais. Então... Talvez demore um pouquinho pra achar. E quando a gente achar, é bem possível que seja alguém... Com um Rate muito mais baixo que o meu. Porque é... Ok, acontece. Nem sempre dá pra ter todo mundo com o mesmo Rate que você jogando, não é mesmo? E como que tá a ladder de P.O., aliás? Não tenho a menor ideia. Ah, até que tá baixa. Nossa, tá bem baixa. 1643 pro Top 10. Eu tô aqui já. Eu acho. Cadê? Olha o Shark aqui. De repente, só vendo que eu tô na ladder. Aqui não. Não. Aqui. É, já tô aqui em 130. Ok. Por isso tá tão difícil achar. Pessoas com pontos. E ele tem um time bem... Normal de P.O. Que é bem triste. Especialmente porque um dos meus cheques pra Prime é o meu... Seria o meu Grumble. Mas com o meu time de gente, ele não é mais um cheque. Ele deve começar com o... Leicom Rock pra acertar rocks. Então eu vou começar com o Lantern. Eu preciso guardar o meu Master, porque eu não perco pro Prime. Ok, eu vou tentar Skull de Burn. Ok, eu só tivesse. Pode dar tal de quando você quiser. Se eu Burnar, você fica sem rocks. O que infelizmente não vai acontecer. Vou ter que jogar com rocks nessa partida, que vai ser muito chato. Custava esse 100% de Burn. Mas enfim. Vamos ativar já o Quick Fit, que pode servir a ser útil. Entra o Haunter. Ok. Isso pra mim tá de boa. Porque eu não morro, eu posso dar Crunch e me livrar do Haunter. Ajuda o meu Grumble. E até o meu Mespert também. Que esse é o principal jeito dele dar dano no Mespert. Preciso tomar muito cuidado com essa Muxarna. Muxarna com o Mag pode muito bem acabar comigo. Tudo bem que a maioria do meu time é físico. Então isso já não é tão ruim. E se ele não for Scarf, eu faço mais rápido. É, exato. Nice. Minha chance de setar rocks. Ah, meu Deus. Entrou ele. Third Chop não deve dar nada nesse Pokémon. Vou dar... New turn. O que que eu faço contra isso? Eu vou entrar com o... Like a Rock. Charge Beam. Ai, meu Deus. Por favor, dê bastante. Não deu nada. Não deu nada. Eu vou perder o próximo Char. Muxarna. Ok, é o REST. Talvez não seja tão ruim, então. Porque eu acho que eu consigo 3HitKL nele. Mentira, eu não consigo 3HitKL nele. Ah, ele não pode nem usar esse Riptalk. O que que dá? Mas eu não 3HitKL, infelizmente. Desculpa pelo barulho apitando. Hum, 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 hum. Por que Muxarna? Hum. Vou tentar o Third Chopper de novo. Vai que eu consigo um bom roll. Ah, sim. Se eu conseguir bons rolls, eu acho que eu até... Ah, ótimo. Amém, senhor, que ele deu... Que ele deu... Storage Power ao invés de tentar dar REST de novo. Agora eu entro no RAPDASH e mato. Aliás, uma coisa que eu ia fazer... Que eu esqueci, inclusive. Dentro das partidas. É, cadê? Morning Sun. Porque eu tô levando muito Recall e levando Land Rock sem ter Hazard Control, então eu preciso muito... Manter meu RAPDASH com vida. Hum. E o bom é que com o RAPDASH, mesmo que ele quiser salvar a Muxarna, a Muxarna é a molaque para a RAPDASH. A Muxarna era de longe o maior problema para o meu time. Porque assim, perdendo a Muxarna... É... RAPDASH mais... O GRAMBLE deve ganhar a partida. Entre o PRIMAP, que vai me matar com o Close Combat. Hum, deixa eu pensar. Se eu perder o RAPDASH... Eu ainda ganho do Rotom com a... Com o Lantern. Porém, o Lantern não é tão bom contra a RAPDASH, mas o PRIMAP, então eu acho que eu vou salvar ainda a RAPDASH. Por mais óbvio que fosse o Terno, eu não podia perder a RAPDASH nesse ponto. Hum. E aí, se ele entrar com qualquer um dos Pokémons, eu ganho um aumento com o Volt Switch, porque eu sou mais lento, eu devo ser mais lento que todos. Hum. E aí, eu posso... Tem um Volt Switch... Se ele entrar com o Rotom, eu dou um Volt Switch na... RAPDASH. Se ele entrar com o RAPDASH, eu posso dar um Volt Switch no GRAMBLE e matar alguma coisa, praticamente, com o Zimove. Ah, não. Eu sou mais rápido. Ah, isso é muito ruim. Quer dizer... Ah, não. Nem tanto. Eu tenho o GRAMBLE. Ele deve dar rápido espinho aqui. Ou o Drain Punch. Ok. Pra mim tá ótimo. Porque agora eu posso dar o meu Zimove e alguma coisa morre. Vai ser o Hitmonchan. Ok. Eu posso colocar o Rocks de novo se eu achar é necessário. Eu não queria só dar o Zimove... O Player of Normal, porque se ele entrar com o Rotom, eu queria garantir que matasse alguma coisa. Hum... Eu vou só enfraquecer esse erro... Não, eu não... Ah... Agora não tem muita utilidade pro GRAMBLE, porque o GRAMBLE não entra no Primeape. Então, se você quiser me matar, pode me matar. Com o Sub-Zero Slammer. Entro com a Rapidash. Aplico o Flour Blitz, que vai matar um dos dois, eu imagino. Eu espero que mate o Primeape. Por favor, Rapidash. Não é tão inútil assim. Primeape não tem nada de defesa. Se eu não matar o Primeape, eu posso ficar uma situação bem ruim. Ah, ele me deu o Rotom. Então beleza. Então GG. Ele não ganha partida com o Primeape. Não tem nada que ele possa prender que ganha partida. Se ele se prender em Close Combat, o Master Purtin ganha. Se ele se prender em Turn, o... O Star Ring ganha. Se ele se prender em... Gank Shot... É, seria a melhor jogada dele. Eu não acho que o Star Ring morre pra... Eu não acho que o Star Ring morre pra... Gank Shot. Vamos subir ele agora. Qualquer coisa também, o Master Purtin morre pra Gank Shot. Eu sou fisicamente defensivo. E aí eu mato com o Psyche. Eu só quero ver se o Star Ring sobrevive. É, sobrevive com certa facilidade. GG pro adversário. E vamos lá, então. Procurar mais uma partida. Só queria ver meu Rating aqui, mas tá demorando demais hoje os Ratings pra carregar. Então eu deixo pra lá. Depois eu vejo isso. Vamos procurar mais uma partida. Bom, já que vai demorar, vou ver agora. Vamos ver. P.U. Cadê eu? Olha, empatei com o Shark Tuche, mas olha só. Nossa, tá muito fácil subir na ladder de P.U. Tá muito baixa as pontuações. Enfim, o time tá funcionando bem até. Eu acho que a entrada do Master Purtin no Guard Weasley foi muito boa. Porque eu acho que o Rocks é fundamental em qualquer tipo de time em singles. Não dá pra ter um time sem Steph Rock. Mas enfim, eu não tava esperando grandes coisas do time não. Mas eu acho que ele tá enfrentando até aqui alguns times normais de P.U. E tá funcionando bem. Funcionando direitinho. O Star Ring abrindo os buracos. Nossa, aquele T.K.O. no Quagsire foi muito importante. Nossa, eu não ganharia aquela partida se não fosse aquele T.K.O. Com certeza. Ok, temos mais uma partida aqui contra outra Rossella e outra Rapidash. Botão Funk é o alado pelo meu Lantern sempre. Mas, tem o Gastrodon, mas... Bom, o meu... O Star Ring pega uma kill toda vez que ele entrar. Do jeito que eu entudo no time dele. Eu não acho que o Master Purtin seja tão importante nessa partida. Pode ser até, talvez, pro... Floatzel só. Mas, eu não sei. Eu acho que ele perde pra muita coisa. Então, eu vou só entrar mesmo com o Master Purtin pra tentar acertar o Rocks logo de cara. Esse Gastrodon vai ser chato. Porque sem Gastrodon, o Lycanroc ganhava também com certa facilidade. Ele deve dar Tóxica aqui, então. Eu vou só dar Star Falcon. Como eu falei, Tóxica não importa muito pro Master Purtin porque não vai checar muita coisa no time dele. Aí, eu posso dar... U... Turn. No... O que que é bom? Eu vou tentar... Eu vou tentar entrar com o Lantern, porque o Power não vai dar nada em mim. Ele deu Double Tóxica aqui. Eu também sei entrar no Ursa Ring, mas não vale a pena levar dano com ele. Ele vai ser importante nessa partida. Eu vou tentar que nem o Power Grass, que deve ser um Tito KO nele. O que é ótimo pro resto do meu time. Pode me matar. Eu só precisava do... Lantern pra você mesmo. Quer dizer, precisava pro Rotun também, mas... Eu não acho que o Rotun seja de... Tamanha e importância. Porque enfraquecendo o Gastrodon, como eu falei, é o jeito de eu ganhar com o Lycanroc. E ele me deu uma entrada pra conseguir uma kill agora. Se bem que o Gastrodon tá com 45%, né? Esperava que ele tivesse um pouquinho menos. Bom, ele vai entrar com o Gastrodon e dar Recover. Vai ser agora a minha chance de entrar com o... O Ursa Ring. E clicar... Fassade. Deve matar Rapidash. É. Mata. Beleza. Entre o Mespert dele. O Mespert não faz nada com... Assim, ele dá um pouco de dano em mim. Dá uns 30%. Minha dúvida é... Vale a pena eu levar dano aqui? Porque se ele for ofensivo, vai dar até um pouco mais. E eu preciso do Ursa Ring pra esse partido. Porque ele ainda é o melhor jeito de lidar com o Roseli. Se bem que eu tenho... Rapidash. Mas enquanto eu gasto no Rapidash... Mas tem Gastrodon e Floats. Eu não queria depender da Rapidash. Ele pode só dar Rocks também. Esse é o Rocker dele. E eu sou mais rápido também. Posso dar Swords Dance e ganhar a partida? Vou tentar dar Swords Dance aqui. Porque eu acho que ele vai... Uh, deu muito dano. É Life Shard. Hum, era esse meu medo. Porque agora eu perco alguma coisa. Ah, eu fiz besteira nessa jogada. Eu fiz besteira. Eu vou entrar com o Mespert aqui pra... Hum. Eu vou entrar com o Mespert aqui. Eu preciso da Healing Wish. Eu vou entrar com o Mespert aqui. Eu vou entrar com a Roselia. A Roselia. Primeiro eu vou clicar... Não, eu vou clicar aquele Winch direto com o Mespert com o Gastrodon. E agora eu posso ficar Sordizense. Eu tô sem o Treco ainda Pra ganhar o bônus de Fassad Ok, ele foi pro Sordidense Agora eu mato alguma coisa com Fassad Bom, aqui como ele é Mestre de ofensivo, eu sei que eu mato ele com Fassad Se necessário Ele vai estar com Float, só que é mais rápido do que Murcia Ring Ou ele é com Gastron Não faz sentido essa jogada Você precisava muito do Gastron Ah, tudo bem, ele vai sacrificar o Mespert, mas ok Eu tenho ainda uma rodada com Eu tenho ainda uma rodada com o Zechomeia Se eu quiser, mas ele deu Forfeit Beleza então GG pro adversário E eu acho que eu vou acabar a live por aqui Vou fazer uma live mais curta hoje Mas enfim, espero que vocês não se importem Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like aí embaixo, se inscreve no canal Escreve nos comentários o que você achou E eu vejo vocês na próxima live Falou